você também é apresentadora então não é isso curia mas eu nunca quis ser como que foi esse negócio porque assim você tem um jeito já muito despojado você é super bom que você fala isso eu não acho desenvoltura todo mundo fala isso né ai que bom desde a primeira vez que a gente se encontrou eu te achei com uma energia animada e fala tal então isso ajuda muito é que eu sou igual tu eu gosto de falar eu gosto de falar exatamente isso já ajuda muito até brinquei isso no snap gente eu tô aqui no sofá da puguinha eu vi lá de cima a minha mãe sempre fala você precisa investir nisso porque tem um jeito pra isso ai mãe não viaja na maionese né que sabe que mãe acha coisa mais incrível do mundo a gente pode ser tudo na vida nossa aí eu falei não mãe não quero aí eu e no faustão todas as vezes ser jurada aí o faustão meu deus que voz linda você precisa investir nisso deu eu fui pra nova york aí eu voltei dele assim ai renato pode ser jurada de novo deu claro dele pegou ao vivo falou assim você toparia participar da dança do famoso deu claro nossa é meu sonho mas achei que ele estava brincando de repente chega lá um e-mail na minha agência falou realmente você vai participar daqui um mês nossa deus gelei você aceitou na hora na hora óbvio tu acha nem pensei duas vezes aí eu fui brinquei só que assim tu fica numa sala fechada e tem várias câmeras deles e renata faz o ensaio pra cá o ensaio pra cá o ensaio pra cá deu mas porque eu não tô entendendo eles assim não porque cada lugar tem câmeras que a hora no dia do ao vivo você tem que olhar para as câmeras aí eu comecei a brincar com isso comecei a ficar viciada nisso ai toda vez eu ficava ai eu quero onde está a câmera 1 deles agora 3 eu ia tipo ficar brincando com gente a dança meio que te deu esse foi por isso que eu sempre falo foi culpa do faustão gente ai o elida minha agência o dono falou assim ai eu vou fazer um programa que é o meu sonho ter um programa e eu acho que você tem que fazer um programa todo jeito pra isso que é um game show nosso programa da rede tv e eu acho que leva muito jeito para apresentado mas ele eu nunca fiz um curso eu não sou apresentadora tudo bem mas vai lá e vai e aí que foi gente me diverti horrores e hoje estou indo ao ar e você nunca ficou tímida nervosa crítica vai ou não isso é uma coisa que nem você se preocupa com crítica cada vez menos coisa que falam o que que falam então gabi eu fui no show do ronlin stones aí eu fiz uma foto assim com a perna cruzada e eu tenho a panturrilha muito marcada ela é grande vai os comentários maldosos lá embaixo nossa o que que é aquilo na perna dele é tipo marcando gente alguém sabe o que é aquilo na perna dela nossa que esquisito mas isso não é zero zero eu acho que falarem da sua performance assim ela é ruim ela não sei o que não é isso que eu tenho até medo porque eles falaram assim renata eles já me prepararam televisão é um mundo instantâneo na hora o povo vai ver eles vão criticar e falar ainda eu não tive nenhuma crítica porque dizem quando você tem críticas que eles estão reparando você mas não falaram nada eu fiquei meio assim até eu deixei bem claro eu falei gente eu sou uma modelo em todas as entrevistas eu tô começando eu nunca fiz curso vai ser a minha primeira experiência então tudo que vier eu acho que eu vai ser um aprendizado novo pra mim e eu vou absorver o que for bom óbvio sempre cada dia a gente vai aprendendo ninguém nasce sabendo vamos começar agora o game esse eu sei sabe de alguma coisa como é que você concilia então hoje que você é apresentadora e modelo de fato você tem alguma prioridade assim ou os dois eu não posso dizer que eu não tenho prioridades porque eu tenho por exemplo quando eu vou gravar às vezes a gente não tem data fixa a gente grava ou segunda ou terça ou quinta porque gravado não é o vivo tá aí tipo às vezes eu tenho trabalho nos dias eu perco o trabalho mesmo que se for de grana assim não tem que fazer essa vez que a gente aprende todo dia a gente prende uma coisa nova vamos botar no chão e vai passear bom você começou com uns 14 anos então na verdade assim eu era modelo no sul tá aí lá não conta dizem né aí eu fui pra são paulo com 16 passei para esse casting para paris eles lá uma experiência de três meses eu fui cara eu me dei bem lá gostaram fiquei um ano lá daí de lá fui para a alemanha aí você estourou aí daí começou tudo né daí eu voltei fiz a temporada de são paulo fashion week eu bati o recorde de 52 desfiles entre são paulo fashion week e fashion isso foi quando que que ano meu deus eu tinha 17 foi você acha anos atrás gente conta aí alguém você acha que é esse são paulo fashion week que você fez esse tanto de desfile foi o que te deu mais um agora vai assim agora você tá conhecidíssima foi a a confirmação de que nossa realmente é certo tô no caminho certo é isso que eu quero a partir disso você não parou nunca mais na vida até hoje até hoje como modelo tem alguma coisa que você sonha que você ainda não fez fazer uma campanha de alguma marca fotografar com alguém que você sonha que eu sempre falo nas minhas entrevistas hoje não mais mas eu tive até antes de começar o programa eu sempre tive o sonho ai eu quero ir para nova york e fazer um desfile da vitória secret porque eu nunca fiz sabe sabe aquela vontade eu acho que todas né todas tem mas é que eu nunca disponibilizei meu tempo de ficar em nova york e morar em nova york e participar dos castings alguém como você que já é super consagrada tal que é ser uma endo quais são os espaços né eu posso ser conhecido aqui mas lá eu não sou então não quer dizer nada lá você tem que começar do zero tem que fazer os castings tem que fazer os trabalhos tem conhecer as pessoas certas é os fotógrafos certos fazer as campanhas legais acho que tudo isso pra você criar meio que uma imagem legal sabe eu acho na minha opinião que eles devem por isso tudo em conta eu nunca fiz então não sei mas me falaram que assim eles mandam a sua agência manda seu material eles fazem uma pré seleção aí dessa pré seleção eles chamam sei lá 100 meninas dessas 100 meninas vão pro casting desse casting ele seleciona tipo umas 25 é assim tipo é muito difícil imagina tem que ser difícil porque eu acho que eu acho que é o sonho de toda modelo né é uma coisa é um sonho acho que todo mundo você tem um relacionamento super estável assim faz tempo com o comberto e ele é muito fofo ele sempre possa de você ele te admira apaixonado como é isso ele te vem em capa não sei o que ele ele não morre de ciúme essas coisas não ele é o contrário todo mundo pergunta é diferente por exemplo eu fui chamada para fazer o carnaval desfilar e aí tem isso que eu ia falar do carnaval então porque todo o mundo que ele estuou de tudo né aí todo mundo gente mas vai que vai aparece um biquíni desse tamanho dele assim linda você precisa ir mas é que a gente não sabia como é que ia ser a roupa ele falou não você vai isso é uma imagem maravilhosa acho que você é um sucesso na sua carreira você tem que fazer isso é quando a pessoa apoia da corria ele confia nele né nada melhor na vida do que ter um homem seguro pelo amor de deus porque insegurança não dá não dá nem mulher nem ninguém eu também acho como foi a experiência de desfilar mesmo aquela energia com os holofotes tal e o treino que é você atravessar aquela avenida toda sambando é muito punk gente vou ser sincera é muito eu eu achei que fosse mais tranquilo sabe no ensaio tu não precisa levar tão a sério eu sou mas você ensaiou bastante ensaiei claro tudo é meio que uma música né uma historinha você tem que entrar na história sem entender a história e fazer lá por em prática a historinha só que na hora de sambar cansa tanto cara eu me pesei juro por deus me pesei antes depois eu perdi tipo um quilo e meio de tanto óbvio que eu tava nervosa como é que ninguém não fez um tipo de treino que é desfile de carnaval quanto tempo é uma hora e vinte uma hora e vinte sambando gente é sambando e andando mas pensa sambando andando pulando cantando e com um costeiro pesado tipo eu tô com marcas até hoje porque queimou assim que ele é bem pesado mesmo com aquelas cabeças é tudo pesado então tipo no final é um exercício não vê passar para mim foi dez minutos o meu agente porque tem que ficar um apoio né aí eu tava lá nossa empolgada eu olhei pra ele uma hora ele falou assim acabou deu não acabou deu a gente não acredita eu continuei lá eu não saí eu fiquei você a morrer ai eu amei no ano que vem a gente vai te ver de novo você vai você podia né com o convite gente eu vou falar então vamos falar que a grande rio vamos eu não sou eu não sou eu não sou eu não sou eu não sei mas eu ia ter que ensinar tipo muitos meses gente me sinto tão importante ter vindo no sofá da eu nem achar que nem tinha de ser humano eu não acredito jura amigas da re um beijo pra vocês ela é linda ela é isso gente gente semana que vem tem mais assine meu canal deixem suas críticas sugestões comentários e a partir de hoje em todos os vídeos das entrevistas a gente vai dar os créditos da minha roupa da joias porque eu sei que você sempre perguntam então vai ter mais essa informação pra pra vocês, tá bom? Um beijo!